É, rapaz, foi tanta medalha conquistada que fica até difícil segurar todas no pescoço. Olha, é um pouquinho, viu? É pesado, mas a emoção vem junto, então a gente esquece o peso. A Bia tá feliz. E isso tem uma explicação. É porque ela participou da Copa São Paulo de Natação, foi pra lá, disputou seis provas e trouxe seis ouros. A emoção é de sonho realizado, minhas conquistas, ainda mais ir pra baixar tempo e fazer o que eu sempre quis. Era o que ela queria e conseguiu. Foram seis medalhas de ouro em seis provas disputadas, coroando um ano especial na vida da Bia. Sim, sim, esse meu 2018 foi realização de sonho, um atrás do outro. Foi uma grande magia pra mim. Ter conquistado medalhas em jogos abertos, que até ano passado eu ficava sendo uma das últimas e ganhar uma terceira colocada é uma grande inspiração pra mim. E em Mococa, lugar onde foi a competição e que teve gente de todo o estado, o fim de semana foi muito especial, não só pelas medalhas. Até porque a ideia mesmo nem era essa, era outra. Foi o objetivo na competição e junto veio as medalhas, a conquista também. 2018 já tá nas últimas braçadas e agora a Bia vai descansar, quer curtir o bom fim de ano e relaxar pra entrar 100% em 2019. E com a ideia de fazer cenas assim se tornarem ainda mais comuns. Conquistar mais medalhas, realizar mais sonhos, viajar mais e, claro, né, treinar muito mais. Andra Bastos para a Rede Vida de Televisão.